De onde você menos espera, é aí que não sai bosta nenhuma. E assim é esse novo Street Fight 5. Hoje nós vamos testar aqui um controle arcade feito pelo meu amigo para Playstation 4, Xbox One, PC, Playstation 3, Xbox 360, Master System, Nintendinho, Atari e Polystation. Se você não sente uma nostalgia jogando esse Street Fight, provavelmente esse jogo vai ser uma merda para você. Mas se você sente uma nostalgia, se você é fã de Street Fight, e se você se sente ofendido pelo que eu vou falar, o meus mais sinceros vai tomar no... Gil, filma aqui, Gil, Gil. Caralho, Gil, olha, Gil, filma isso. Eita, nós, olha isso, Gil, olha isso, Gil, olha isso aqui, Gil. Olha isso, que é bom, olha. Esse controle aqui é bom. Esse controle aqui é bom pra caralho. Se você quiser comprar, o link está aí na descrição. Olha como esse controle é bom, velho. Mas a maioria é como eu não jogo muito bem, então. Porque minha esposa joga melhor que eu. Ué, isso. Então esse é o novo Street Fight, né, pessoal. Tem até uma jogabilidade interessante, alguns personagens aí, não sei quanto mais ou menos que é. Eu só achei os caras um pouco viados, um pouco viado demais, os nossos personagens um pouco viados demais. Sempre achei isso do Street Fight, né, pessoal. Sempre fui mais fã de The King of Fighters, não muito de Street Fight, né, mas enfim. Então, pessoal, esse Street Fight, ele é até bacaninha. Você que é um jogador novo, você vai conseguir fazer uns combinhos aí, tudo mais. Mas não é novidade, porra. Já tinha tudo isso lá no primeiro Street Fight, no Street Fight 1, de 1900 e bolinha, sei lá. Esses personagens aqui são os personagens do Street Fight 1 transportados para o Street Fight 5. Olha, pessoal, eu achei esse Street Fight aqui um pouco ruim. Olha esses bonecos, cara. Esses bonecos não têm movimento. Eles parecem umas bonecas infláveis. Eu, porra, não acredito, velho. Porra, como é que você vem fazer torcida para isso ainda, porra? Caralho, vai se fuder. Pariu. Demais. Vai, caralho. Porra. Você está vendo esse vídeo aqui? Você está assistindo a fingidinho? Só vai tomar no meio do teu... Duas horas depois... Tomar no meio do teu... Você não gostou da minha opinião? Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Mas você não pode vir aqui opinar nos meus comentários, não, tá? Não pode vir aqui dar sua opinião aqui, não. Tá bom? Eita, deu o sênio aqui? Não pode vir aqui, não. Você vem comentar aqui. Eu vou fazer outro vídeo resposta. Tá bom? Vai, porra. O modo história disso aqui é uma merda, rapaz. Pega o 1, caralho. O Street Fight 1 deve estar encostado pelos cantos aí na promoção. Você vai pagar mesmo 200 reais nisso aqui, velho. Você é maluco, rapaz. Pega esse dinheiro, vai lá. Compre o Mortal Chase. Compre o Ultra Street Fight 4, que é melhor que o 5. Compre outro jogo qualquer de luta aí. O 1, compre o Street Fight 1. Vai lá, compre o Street Fight 1, que também está na promoção. Não compre esse jogo aqui, que esse jogo é uma merda. É uma bosta, viu? Os produtores não têm respeito com você, rapaz. Os produtores não têm respeito com você. Entregaram o jogo todo quebrado, sem modo história, pouquíssimos personagens. Teve uma crítica horrível. Então, não compre esse jogo. Eu não gostei. Achei uma bosta. Tudo boneco inflável. É tudo puta, tudo viado. Tudo é uma briga de puta e viado. E é isso. Eu não gostei. Bom, pessoal. Vocês viram que esse controle aqui, ele aguenta bastante porrada. Depois de eu bater, pisar, chutar, massacrar. É um controle muito bom. Esse controle está disponível no meu amigo Design. Foi ele que fez esse controle aqui. Funciona no PlayStation 4. Só você plugar. Funciona no PC. Funciona no Xbox 360, Xbox One. Atari, Master System, Nintendinho, Super Nintendo, Polystation. Tudo que você quiser, você pluga lá e joga com esse controle aqui. Vou mostrar para vocês a qualidade do controle aqui por dentro. Olha que maravilha. Olha que maravilha essa freiação. Putra qualidade. Muita qualidade mesmo. O link do meu amigo vai estar aí na descrição, caso você queira adquirir esse controle. Ele aqui está com a skin preta. Mas você pode adquirir outra da sua escolha. Tudo bem? Este é o controle. Eu vou ficando por aqui. Não se sinta ofendido. Falou. Eu vou ficando por aqui.